Café da manhã? O que foi hoje aqui? Nada. Você tá de brincadeira, moço. Certo. Essa é uma das maiores dores da vida. O que você faria no lugar desse pai? Seu Francivaldo luta para cuidar dos quatro filhos desde que a mãe os abandonou. Os olhos revelam uma profunda tristeza. E mesmo doente, ele tenta não deixar faltar nada. Mas as coisas não vão bem. Tem faltado muito as coisas aqui dentro da casa de vocês? Bastante. Qual foi o pior dia, o pior período? Foi duas semanas atrás. O que aconteceu em duas semanas atrás? Acabou a comida, nós tivemos que comer arroz branco sem óleo. Só arroz branco? Deixa eu fazer uma pergunta para o Eduardo nesse momento. Eduardo, qual é o teu prato preferido? Arroz com carne. Arroz com carne. E se tu fosse no supermercado agora, a primeira coisa que tu compraria? Carne. Carne e arroz. O que você compraria no supermercado? Arroz e feijão. Arroz e feijão. A geladeira do senhor, como é que está? Só tem água dentro. Sério? Só tem água dentro? Como é que está a dispensa de vocês hoje? De alimento? Dá fraco. Muitos teriam desistido no seu lugar, mas os filhos são a sua maior força. O que os filhos do senhor representam para você? Muita coisa. O que, por exemplo? Sei lá, eu sinto muita paixão por eles. Eu não consigo viver em longe deles, não. O senhor ama os seus filhos? Rapaz, demais. Já passou pela sua cabeça desistir, seu Francivaldo? Nunca. Não? Não. Posso desistir, não, porque quem vai cuidar dos meus filhos? Ah, a sua perna, o osso saiu do lugar e eu só estava trabalhando de adão de pedreiro desse jeito, rapaz. É. Para não deixar faltar as coisas aqui. E ainda em cima de andar, hein? Meu Deus do céu. Convidamos o seu Francivaldo e os seus filhos para fazer a maior compra no maior supermercado que existe. E olha só, o novo sorriso nasceu. Se o senhor entrasse hoje no maior supermercado. Eu ia fazer uma compra. Eu ia fazer uma compra boa pra dentro de casa. O que o senhor tem? O senhor não está acreditando, não? Não. Aliás, eu estou acreditando, sim. Pessoal, a história que vocês vão conhecer nesse momento é uma história impressionante, emocionante e triste. Um pai está cuidando sozinho de quatro filhos. Eu sei que nós estamos acostumados a ver sempre o pai que abandona os filhos com a mãe e vai embora. Só que dessa vez é diferente. O seu Francivaldo está passando por um momento tão difícil para cuidar dos filhos, depois que a ex-mulher foi embora. E nós estamos aqui nesse momento com o coração na mão diante de uma situação como essa. Mesmo sem conhecê-los, nós iremos fazer uma surpresa para essa família. Eu peço imediatamente a ajuda de vocês no que vocês puderem. Nós precisamos mudar essa realidade. O que você faria no lugar desse pai? Vamos conhecer a história deles a partir desse momento. Nós estamos aqui nesse momento porque tomamos conhecimento de que a situação do senhor não é fácil. O senhor quer contar para a gente o que está acontecendo? Na do IC fiquei sem trabalhar quase dois meses. Certo. Mas estava parado. E o negócio ficou ruim para mim. Ao meu lado. A mulher largou e foi embora e largou o menino aqui. Comigo. E aí eu fiquei ruim. O senhor está sem chão? É. Sem chão. E o que o senhor tem feito nesse período, desde que ela foi embora? Praticamente eu trabalhando só dois dias na semana. Perdi o Céu Luiz. Tinha cuidado dos meninos. Podia deixar ele sozinho. O senhor perdeu o último trabalho? Porque não podia deixar os meninos sozinhos. Foi eu. Não podia deixar os meninos sozinhos não. Eu tinha que cuidar deles. E são quantas crianças aqui? Quatro. Quatro crianças? É. Deixa eu apresentar para as pessoas que acompanham a gente nesse momento. Vamos lá. Essa princesa aqui tem quantos anos? Onze. Onze anos. Como é seu nome? Maria Gabriela. Maria Gabriela. Correto. Essa outra princesinha aqui é a mais novinha. Quantos anos? Seis. Seis anos. E o nome? Maria Júlia. Ah, legal. Muito prazer. Ah, é Maria Júlia. Tá certo. Esse aqui é o? Maurício. Maurício. Tem quantos anos, Maurício? Oito. Oito anos. E esse aqui é o? Eduardo. Eduardo. Quantos anos? Quatorze. Quatorze anos. Depois que desses episódios que aconteceram, como é que tem ficado a vida do senhor, a vida de vocês aqui da família? Muito difícil. Difícil como? Passando necessidade. Passando necessidade sem poder trabalhar. Ainda caí ainda, machuquei a perna ainda. Aí ficou complicado. Nós encontramos ontem o senhor trabalhando em uma construção e o senhor estava com dor no momento que a gente parou pra falar com o senhor. A perna estava doendo? Estava. Mas mesmo assim, estava na luta? Mesmo assim, estava na luta. Estava trabalhando. Estou tomando remédio pra dor. O senhor está tomando remédio pra dor? Estou. Tem que ir no postinho, apresentar o rao X. Pra poder pegar o medicamento? Não, eles vão agessar, que ela saiu do lugar. Ah, a sua perna, o osso saiu do lugar e o senhor estava trabalhando de pedreira desse jeito, rapaz. É. Pra não deixar faltar as coisas aqui. E ainda em cima de andando, hein? Meu Deus do céu. Então o raio X já indicou que a sua perna, o osso saiu do lugar. Precisa engessar. Precisa. E o senhor não engessou essa perna por que ainda? É porque, aliás, eu não tive tempo de ir lá. Eu queria trabalhar pra arrumar mais algumas coisas pra dentro de casa. Tem faltado muito as coisas aqui dentro da casa de vocês? Bastante. Qual foi o pior dia, o pior período? Foi duas semanas atrás. O que aconteceu em duas semanas atrás? Acabou a comida, nós tivemos comendo arroz branco, sem óleo. Só arroz branco? Uhum. E sem óleo ainda. E como é que fica o coração do senhor vendo uma situação como essa? Ah, fica ruim, ó. Fica um tempo, sai pela boca. A gente vê as crianças com essa situação. Já passou pela sua cabeça a desistir, seu Francovaldo? Nunca. Não? Não. Não posso desistir não, porque quem vai cuidar dos meus filhos? O pessoal, todo mundo fala que se fosse outro tinha desistido. Mas não posso. Eu tenho que lutar até a última força. É, até a última força. Acho que tá dando certo. Mas o senhor tá lutando, né? É. Desistir jamais. É. Trabalho mesmo doente, mas... Tô lutando. Pra não deixar faltar nada. É. O pessoal falou pro senhor entregar os filhos pro Conselho Tutelar. Uhum. E o que que o senhor acha disso? Eu acho que é muito errado, porque entregar pra lá vai ficar mais difícil pra mim. Então o senhor prefere lutar por eles? Eu é. Não abre mão dos seus filhos? Não abre mão. Não abre de jeito nenhum, não. E o senhor trabalha de quê? O senhor trabalha como ajudante de pedreiro? O senhor faz tudo ou só a área de ajudante de pedreiro? É o trabalho de ajudante de pedreiro. Agora não, que eu não posso trabalhar fazendo, mas o trabalho de fazenda também, de vaqueiro. Nesses trabalhos mais pesados, né? É. Quanto é a sua diária de ajudante de pedreiro? Cinquenta. Cinquenta reais, né? Uhum. Aqui dormem os três. Aqui dormem os três meninos. Só vale ressaltar pro pessoal que essa casa é uma casa alugada, né, senhor Francisco? É. É uma casa alugada. Posso mostrar aqui? Pode. Posso. Quem dorme nessa cama maior? É o Eduardo, o Maurício e a Maria Gabriela. Pronto. E nessa outra aqui? Essa outra aí não dorme, não dorme não. Ninguém, né? A nenenzinha dorme, mas eu. Ah, é? E o senhor dorme aqui nessa cama? Não, eu dormo aqui nessa água, eu boto o colchão aqui. O senhor prefere dormir? Você não gosta muito de cama, não? Eu não. Ah, tá certo. O senhor é natural de onde? Piauí. Piauí? Qual a cidade? Imãs. Ah, entendi. E o senhor veio pro Pará há quanto tempo? Desde muito novinho? Eu tinha oito anos no tempo. Oito anos. E o senhor tá com quantos anos atualmente? Aqui no Pará? Não, de idade. Quarenta e seis. Quarenta e seis anos. O que que os filhos do senhor representam pra você? Muita coisa. O que, por exemplo? Sei lá, eu sinto muita paixão por eles. Eu não consigo viver longe deles, não. Só amo os seus filhos? Rapaz, demais. Eles, então, são o motivo da sua força? É. De continuar lutando? É um motivo demais. Eu gosto muito deles. Parabéns. Eu não perdo eles por nada... Por nada desse mundo. Como é que tá a dispensa de vocês hoje? De alimento? Tá fraco. Onde é que o senhor guarda as coisas? O senhor pode me mostrar? A gente pode ver? Sim. Aqui são os alimentos de vocês. Tudo que o senhor tem de comida tá aqui, tem mais coisas. Tá aqui. Aqui, né? A dispensa do senhor é essa? Feijão, arroz, um pouquinho de macarrão, café. A geladeira do senhor, como é que tá? Só tem água dentro. Sério? Só tem água dentro? Um pouco de feijão. Seu Francivaldo, a geladeira do senhor não tem nada, rapaz. Esse feijão tá bom? Tá. Aqui também tem mais um pouquinho de feijão. Café da manhã? O que é que foi hoje aqui? Nada. Você tá de brincadeira, moço. É sério. Mas tinha só o cafezinho preto? Tomaram o cafezinho preto? Tomaram. Meu Deus do céu. Se o senhor entrasse hoje no maior supermercado? Eu ia fazer uma compra. Eu ia fazer uma compra boa pra dentro de casa. É, e essa compra do senhor ia ter o quê? O que não poderia faltar, na sua opinião? O básico. É, o básico. É? Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta pro Eduardo nesse momento. Eduardo, qual é teu prato preferido? Arroz com carne. Arroz com carne. E se tu fosse no supermercado agora, a primeira coisa que tu compraria? Carne. Carne. Carne e arroz? Arroz e feijão. Arroz e feijão. O senhor? Eu comprava o básico mesmo. O básico pra casa. Uhum. Um frango. Um frango. Um frango. Um frango. Que maravilha. Eu quero fazer um convite pra vocês agora, nesse momento. Nós vamos no maior supermercado agora. E nós iremos comprar mil reais em compras pra vocês. Aceitam? Ou ainda estão em dúvida? Aceita? Quem é que aceita? Todo mundo, Eduardo? Então vamos? Vamos se arrumar ou já tá todo mundo pronto? O Maurício aviste outro short. O que mais? Tá todo mundo pronto por aí? Tudo certo? O senhor Francivaldo tá fechando a porta aqui nesse momento. Todo mundo de saída. Você que tá acompanhando esse vídeo, esse é o nosso contato inicial com essa família. E a gente já vai direto na origem do problema. O que vocês querem fazer primeiro? Comprar ou lanchar? Comprar. E você? Lanchar ou comprar? Se eu fosse tu escolher lanchar. Você o que? Comprar. Comprar. E você? Comprar. Ai, ai, ai. Ninguém tá com fome não? Ai, meu Deus do céu. Ora, vamos fazer diferente. Como vocês vão tomar o café, nós vamos lanchar primeiro. Tudo bem? Aí depois a gente compra. Combinado? Podem ir para o mercado, é todo de vocês. Pessoal, o nosso primeiro passo é a lanchonete. A gente vai tomar um café da manhã bem reforçado junto com eles. E a gente vai partir para as nossas compras. É uma família que está muito retraída porque é o nosso primeiro contato. Mas o importante é que a nossa missão está sendo concluída. E eu tenho certeza que assim que a nossa convivência aumentar, a gente começa a ter um melhor desempenho. Aperta, seu Francois. Não pode apertar. Aê! Pronto. Pronto. O senhor pode ficar à vontade para ele pegar tudo o que vocês quiserem, tá bom? Ajuda o papai por gentileza também. Leva para os meninos, para todo mundo, viu? E aí E aí Amém. O que que tava mais gostoso nesse lanche? Não sei. Tudo? Aham. Que maravilha. E você, gostou meu príncipe? Gostou Maurício? Beleza. Olha que atrasadinha, tá vendo só? Olha aqui, ó. Por onde é que a gente vai começar? Pelo arroz. Pelo arroz? Ajudem o papai a escolher o arroz da casa de vocês então. Pode ficar à vontade. Podem ficar à vontade, tranquilos, que a gente tá acompanhando vocês. Ah, o fardo. Muito bom. Quem aqui sabe contar de vocês? Quem aqui sabe contar? Quantos sacos de arroz tem aqui? Vamos lá. Seis? Será? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Parabéns. Acertou. Ponto pra você. O que que tá faltando? Pessoal travou? Vou te ajudar. Óleo. Tá faltando óleo, meninos? Pronto. Então vamos pegar óleo. Quem gosta de cuscuz? De verdade? Tu não gosta não, Maurício? Vocês gostam de cuscuz? Vamos ver se vocês são espertos. Onde é que tá o cuscuz? Eu vou dar a dica por aqui assim. Cadê? Pega lá pra gente, por favor. Hoje a gente vai... Hoje nós estamos juntos. Pronto. Pegou o cuscuz. Só um. Maurício. Todo mundo lá gosta de cuscuz? Gosta muito. Gosta mesmo? Então vamos levar um fardo. É melhor. Tá bom? Pessoal do canal, vamos levar um fardo. Esse aqui ó. Porque cuscuz é uma comida muito nutritiva, é barata e é interessante, né? Pessoal do Nordeste que o diga. Pronto. Uau. Muito bom. Poxa, não tem nenhum carrinho de princesinha pra mim te carregar dentro do carrinho. Meu Deus do céu. O que é que tá faltando na opinião de vocês? O que é que falta nesse carrinho ainda? Macarrão. Macarrão. O que mais? Molho de tomate. Molho de tomate? Que legal. Vamos pegar então. Vamos caçar esse macarrão e esse é o molho de tomate. Aqui também tem... Que maravilha. Só dois. Quer mais um, não? Deixa eu ver se tem mais. Tem aquele de bandejinha, né? Cadê? Onde é que tem peito de frango por aqui? Isso aqui eu acho que são mais fáceis pra preparar, né galera? Ó. Pronto. Na geladeira lá não cabe também. O que mais? Carne? Carne? Vamos lá na sessão de carne então. Vamos procurar umas escovas de dentes. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois que são os mais velhos. Quem é que lava a louça? Vocês dois? O que é que precisa pra lavar a louça? Buxa e sabão. Buxa e sabão? Então vamos comprar, né? Onde é que tem? Onde é que tem? Ó. Dizem que isso aqui é muito bom pra poder limpar a casa. Pra ficar cheirosinha. Cadê? Meu Deus. Eu acho que é isso aqui, ó. Pronto. Não é? Tô certo ou tô errado? Viu como o homem também sabe das coisas? Vamos procurar agora, gente. Escova de dente, buxa e sabão. Rodo. Tem vassoura e rodo lá? Só a vassoura. Só a vassoura? Quer um rodo? Pronto. Rapaz, quando eu tinha a tua idade, eu que limpava a casa também. Eu organizava tudo quando minha mãe saía. Então, pega o teu rodo. Segura. Deixa eu pegar aqui uma água sanitária também. Posso pegar papelzinho. Papel higiênico? Claro, pode sim. Onde é que tem? Lá do outro lado? Gente, vem pra cá, Maurício. Vamos tentar. Achou a escova? Calma aí, que o Maurício achou a escova. Vem. Vamos, 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 vamos. Creme dental aqui legal pra todo mundo. Não sei quem tem. Gente, seu Francivaldo não queria levar mais coisa. Por que, seu Francivaldo? Pra trocar o gás. Pra trocar o gás. Acabou o gás lá? Acabou. Pronto. Não se preocupa não, que a gente vai trocar o gás fora a parte. Tá bom? Tá. Tá faltando mais alguma coisa, meninos? O que que tá faltando? Verdura. Vocês não gostam de... Ah! Ele é muito preocupado com a limpeza da casa, cara. Então... Sabão. Pode pegar, princesa. Pode pegar. Conete pra saber se é bom. É bom? Muito bom. É cheiroso? É? Então bota lá no carrinho. Pronto. Que maravilha, hein? E, meu garoto. Pega mais... Pega mais dois pacotes. Pode pegar, gente. De café. Pode pôr aí. Esse negócio de tempero, eu sempre fico muito atrapalhado, porque eu não tenho experiência com cozinha. Minha experiência é zero. Claro, sal. Ou latem. Latem? Então tá bom. Latem e sal. Então a gente não leva, não. Não? Não? Isso aqui vocês não gostam, não? Ó. Dá de levar duas. Pode pegar duas, tá bom? Pronto. Pessoal, essa família do seu Francival, da qual a gente tá conduzindo agora, nesse momento, é uma das famílias, assim, mais simples, mais humildes. Eles não sabem exatamente o que tem que comprar. Eles não têm, assim... Nunca passaram por um momento como esse. Então a gente tá tendo muita dificuldade. O próprio seu Francival, ele não tem noção de muita coisa. Então, eu acho que a gente vai tá auxiliando eles de maneira mais eficiente pra ver se a gente consegue fazer o melhor aproveitamento. Meu Deus! Vamos ter que fazer um almoço com essa galera domingo. Batata doce. Muito bom. Pronto, 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 pronto. Essa sessão aqui é um presente pra essa galera. Vamos, cada um pega o seu. Pode pegar. Cadê a outra pequenininha? Já escolheram. Vocês vão pegar do mesminho, hein, rapaz? Pode pegar diferente. Olha, pegou um verde. Pessoal, o que eu fiquei, assim, mais surpreso nessa família é que eles estão priorizando aquilo que realmente é extremamente necessário. E a gente fica com o coração muito quentinho quando vê os meninos pegando arroz, feijão, óleo, essas coisas. Eles não pediram absolutamente nada de outra coisa. Pessoal, iniciamos aqui nesse momento a colocação das nossas coisas no caixa. Na opinião de vocês, vai passar dos mil ou não vai passar? Atenção, atenção, atenção. Vamos acompanhar nesse momento a nossa contagem. Rapaz super forte aqui ajudando. Massa demais. Começamos a nossa contagem lá no caixa com... Daqui a pouco eu vou atualizar pra vocês a todo momento. Nós estamos com R$18,99. R$27,84. Pessoal, nós já estamos em R$199,00. Pessoal, mudança de plano. Na minha opinião, vai passar e muito dos mil reais. Está em R$857,00 já. Pessoal, nós passamos dos mil reais. R$1.157,00. Chegamos! Agora vamos ajudar aqui a carregar as coisas, galera. Pega essa mais leve, deixa mais pesado pra gente. Vamos organizar? Vamos dar uma organizada nessa dispensazinha deles agora. Agora? Seu Francivaldo, aqui está sem energia, né? Vocês podem guardar o frango na casa de alguém, por enquanto. Que a gente regulariza essa energia. Já vamos pagar tudo, tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Está sem energia, galera. Mas a gente vai guardar as coisas que estragam na casa dos vizinhos por aqui. Eles vão guardar e nada vai se perder, não. Vamos organizar essa dispensa aí. Esse é o teu, é? Hummm... Não, 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 não. Não, 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 não. E esse aqui está aberto. Tá aberto, eu vou deixar aqui, depois vocês guardem em algum lugar, tá bom? Isso aqui tudo... Ah, isso aqui é papel higiênico, aqui são as frutas. Depois o senhor leva pra casa, Paulo. Aquilo que estraga frango, deixa estragar não. Que a gente vai verificar a questão da energia. Ah, ainda tem essas aqui, né? Dá pra colocar aqui embaixo o feijão. Ficou. E aí galera, o clima agora é outro. Já chegamos em casa. O que vocês acharam de hoje? Alguém me responde? Foi bom ou foi ruim? Foi bom? O que você mais gostou? De tudo? Que maravilha. E o senhor, seu Francois Valdo? Eu também gostei. De tudo? Foi bom demais. Foi bom demais? Será que essa comida dá pra ir pra um mês? Um mês e 15 dias? Dá sim. Dá sim, né? Claro. Graças a Deus, mais um período de tranquilidade. E vocês? O que vocês mais gostaram, gente? De tudo também? Rapaz, que maravilha. E a pequenininha? Gostou muito, meu amor? Que maravilha. Como é que tá a situação na escola? Eu vou perguntar de novo. Só quem tá estudando atualmente, quem é? Levanta a mão. O senhor me pediu um caderno lá. Foi na hora? Só que a gente não encontrou o caderno no supermercado. Mas nós vamos providenciar pra você. Combinado? Os outros não estão estudando. Por que, seu Francois Valdo? Explica pra gente. O histórico deles que não vieram de Araguaína. Ah, o histórico escolar necessário pra matrícula na cidade atual está em outra cidade. É, está em outra cidade. O histórico de quem? Dele, dela e da pequena? É. Dos três? Dos três. Ah. A Maria Júlia, acertei? Ou errei. Acertei? Quantos anos, Maria Júlia, mesmo? Seis. Seis anos. Você é a? Maria Gabriela. Quantos anos, Maria Gabriela? Onze? Onze. Onze. Pronto. E esse aqui é o? Maurício. Maurício. Quantos anos? Oito. Oito. Entendi. Tranquilo. Então tá ótimo. A questão do histórico escolar. O senhor tentou entrar em contato com a escola pra enviar pra cá, pra nossa cidade, ou não deu certo? Deu certo, não. Deu certo, não, né? Aí tem que ir pessoalmente na cidade. Qual o nome da escola lá onde eles estudavam? Domingos. Domingos. Domingos Souza, né? Domingos Souza. Todo mundo estudava nessa escola? Ah. Aí tem que ir lá pessoalmente em outro estado buscar esse negócio? Pronto. A gente vai verificar o que nós podemos fazer pra essa galerinha voltar pra escola. Quem quer estudar? Ou não quer mais? Todo mundo quer? Pronto. Então. Que maravilha. Obrigado que Deus abençoe vocês. Abençoe vocês. Muito, muito. Que me ajudaram demais hoje. Que maravilha. O senhor tá mais tranquilo? O coração tá mais tranquilo? Vendo que agora tem comida pros meninos na mesa. Então valeu a pena o dia de hoje, né? Valeu muito mais. Pronto. Se o senhor tá feliz, a gente também tá super feliz. Nós estamos iniciando nesse momento uma campanha pra família de vocês, tá bom, seu Francivaldo? E as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento se sentirem no coração de ajudar com qualquer coisa, nós vamos voltar aqui pra estar regularizando. Combinado? Entregando. Eu não sei o que Deus tem preparado pra família de vocês, mas nós estamos aqui pra cumprir. Beleza? Beleza. Tranquilo? Pessoal, e nesse momento nós estamos indo embora. Foi um prazer conhecer vocês. Vamos dar um tchau pro pessoal que tá assistindo. Um, dois, três. Tchau!